Fala novatos da cozinha, olha o que eu trouxe pra vocês hoje Receita de waffle delicioso Vai super bem no café da manhã Muito bem no lanche da tarde também Aqui abaixo do vídeo tem a lista com todos os ingredientes E se você não está inscrito ainda Clica no cantinho ali e inscreva-se já em nosso canal Vamos lá pro preparo dessa maravilha Pessoal, então vamos lá pro preparo Você vai precisar Deixa eu mostrar aqui pra vocês De uma prensa Dessa de waffle Pra que ele fique no formato bacana Se você não tiver uma prensa dessa Faz na frigideira Ele vai ficar mais ou menos com uma cara de panqueca americana Vamos lá, a gente vai usar um ovo Opa Caindo a casca junto não vale né gente Eu vou acrescentar nesse ovo aqui A manteiga Agora nós vamos acrescentar o açúcar Aqui eu estou usando açúcar demerara Você pode usar açúcar cristal também Vamos misturar um pouquinho Pessoal, essa não é a receita daquele favo holandês tá Aquela receita belga Que a massa fica mais dura, bem crocante etc Essa é uma receita de waffle básico aí Que os americanos usam muito no café da manhã também São receitas diferentes E a principal diferença do favo holandês É que ele não usa açúcar cristal Ou açúcar refinado Ou demerara Como nós aqui estamos fazendo Ele usa açúcar em pérola Que é mais ou menos O açúcar empelotadinho em bolinhas Ficam bolinhas assim Em meio de meio centímetro E aquilo faz com que a casca fique bem crocante Bem durinha Diferente dessa receita aqui tá Feito, vamos acrescentar então o leite Olha que fácil gente Isso aqui dá para fazer inclusive para o café da manhã Em minutos Faz, preparou, pôs na prensa Enquanto você tira o café Ela já está pronta ali Vamos colocar uma pitadona de sal Um pouquinho mais Pitadinha de sal Agora nós vamos acrescentar a baunilha Vou usar uma colherinha de chá Aqui você pode usar a essência de sua preferência tá Pode fazer com a essência de amêndoas também Fica incrível E é bom você colocar a baunilha antes da farinha Porque ela vai se dissolver bem no leite E vai ficar mais homogenizada no restante da receita tá Acrescentei agora a farinha Olha lá, é uma massa mais grossinha mesmo tá gente Olha só Misturar bem para que a nossa farinha seja incorporada aos outros ingredientes tá Ficar uma massa bem lisa E agora nosso último ingrediente Fermento para bolo Nós vamos usar uma colher de sobremesa Agora vamos misturar bem esse fermento Sem bater demais tá Então ele tem que ser bem misturado Mas é bom a gente não bater demais o fermento ó De baixo para cima para a massa ficar um pouco mais aerada Lembrando sempre pessoal Toda massa que a gente vai fazer O importante é usar os ingredientes em temperatura ambiente tá Isso ajuda no resultado da massa Deixa sempre a massa mais leve Olha só como a massa já ganhou textura diferente com o fermento ó Opa Vamos colocar aqui Então nossa massa está pronta Agora nós vamos para cá Eu vou virar assim para vocês poderem observar Estão vendo que ela está bem brilhante dentro Que eu já passei manteiga tá gente Ó que massa bonita hein Agora a gente vai pegar uma colherona assim ó Coloca aqui no meio Mais ou menos para essa minha prensa aqui Uma colher e meia Mas aí depende de você conhecer a sua prensa aí tá De uma colher a duas Não precisa espalhar demais Eu só dou uma espalhadinha assim Para facilitar o processo ó E agora a gente fecha Delicadamente E aguarda Normalmente as prensas tem a luzinha aqui tá Então normalmente quando fica verde É que já está no ponto Mas é bom ficar de olho 2, 3 minutinhos Não deve passar muito disso tá Vamos ver como é que eles estão agora Olha que lindos E estão prontos os nossos waffles Eu vou fazer os outros todos aqui Mas olha que lindo gente Cuidado para não queimar o seu dedo Olha que show Bom pessoal Estou fazendo mais alguns ali Mas olha que lindos que ficam então Nossos waffles E você pode colocar Menos massa E fazer um com a borda irregular assim Ou pode pôr um pouco mais de massa E fazer no formato total Da sua prensa tá Da sua máquina aí de waffles E é isso E agora para consumo Coloca num pratinho ainda quente Que é delicioso Um pouquinho de manteiga Um fio de mel E está feito o seu waffle De café da manhã Ou para o lanche da tarde Tá curtindo o nosso vídeo? Não esquece de deixar um like aqui pra gente Compartilha com todos os amigos E se não está inscrito ainda Clica no cantinho ali Inscreva-se já nos Novatos na Cozinha Clica no sininho também Seleciona todas Assim a cada vídeo bacana Que a gente lançar O YouTube te avisa Outra coisa Quer sugerir um acabamento diferente Um acompanhamento diferente Para o seu waffle? Comenta aqui embaixo A gente está curioso para saber Como você gosta de comer o seu waffle Muito obrigado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho